O que é a A CIDADE NO BRASIL 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 Oi pessoal, e que hora é de Mary Cubs? Hoje, tipo, em algo... não é random, não é random, mas vou fazer algo que vocês tão querem, e eu estou a gravar antes para vocês verem, digamos, a diferença, que sei que muitos de vocês vão dizer que não é muita, mas finalmente não é para vocês estarem a pedir, simplesmente eu tenho que cortar o cabelo, porque já está grande como tudo, e sim, hoje vou cortá-lo. Vocês vão estar a ver este vídeo e provavelmente, como é óbvio, já deve ter cortado, pois não dá para fazer real time. Mas, hoje vou cortar o cabelo, e quis gravar antes de cortar o cabelo, para vocês verem, digamos, a diferença. Sei que muitos de vocês vão dizer, mas este é cortado demais, calhar... Não, mas vocês... quem é mais inteligente vai perceber que vai ver alguma diferença. As minhas férias estão a ser brutais, espero que as vocês também estejam a ser. Tenho viajado por várias partes, tipo, tenho ido para um lado, tenho ido para o outro, viajado pelo país todo, entre aspas, mas tenho voltado sempre aqui a casa alguns dias, para também postar vídeos dessas cenas. Obrigado pelo vosso apoio, continuem a apoiar os vídeos, e, tipo, provavelmente a breve é tipo um speed up, ou algo do género, para vocês verem eu a cortar o cabelo, ok? Quero que vocês arrebentem os likes, porque eu vou cortar o cabelo, por isso façam aí uma meta das grandes, mas arrebentem isso para tirem o cabelo, vai ser mesmo cortado, não é, grupos? Se eu quis fazer esta pequena introdução, para vocês que estão a chorar pelas lives e tudo, mas não se preocupem que em Setembro tudo vai voltar ao normal, até agora, aí está-se a divertir à grande, e vou cortar o cabelo, por muita pena minha, por isso... AU! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto